Olá, bom dia. O meu nome é Maria Santos e sou psicometricista. Fui formada pela Universidade de Ébora. Hoje, em conjunto com a professora Guida Veiga e com a Laura Nogueira, aluna do terceiro ano de Reabilitação Psicometora, trazemos uma relaxação. Esta relaxação é composta por exercícios de alinhamento postural, exercícios de respiração e também de concentração. Estes exercícios vão nos ajudar a acalmar o pensamento e a diminuir as tensões corporais, baixando também o ritmo cardíaco. É importante que escolham um local tranquilo e seguro para a prática. Vão precisar apenas de uma cadeira e, de preferência, que essa cadeira tenha um encosto para a cabeça e para os braços. Vamos começar? Posicionem a cadeira na qual se irão sentar. Antes de se sentarem, verifiquem se os vossos pés se encontram afastados à largura dos ombros e alinhados paralelamente. De seguida, sentem-se e certifiquem-se que os vossos joelhos estão com o alinhamento correto, garantindo um ângulo de 90 graus. Caso se apercebam que isto não acontece, pode ser porque a cadeira é muito alta ou muito baixa. Caso seja demasiado alta, devem colocar algum objeto por baixo dos pés, de maneira a elevá-los. No caso de ser demasiado baixa, devem sentar-se em cima de uma almofada. A pélvis deverá estar em posição neutra, pelo que deve evitar a retroversão da bacia ou a anteversão da bacia. Encontrem a posição neutra da vossa pélvis. Imaginem agora uma linha que se inicia no cóccix. Passa por toda a coluna vertebral e termina no topo da cabeça. Tomem essa linha como referência para alinhar o tronco, os braços, os ombros e a cabeça. As mãos podem permanecer em cima das coxas, relaxadas, mas garantindo a sua simetria. Imaginem agora que puxam essa linha pelo topo da cabeça e que a vossa coluna vertebral vai, assim, esticando e crescendo. Quanto mais puxam essa linha, mais a coluna cresce. Sintam-se a crescer. Os ombros devem estar descontraídos e o olhar deve estar direcionado para a frente, garantindo o alinhamento da cabeça. agora, podem fechar os olhos de maneira a dirigir a atenção para a vossa respiração. Caso não se sintam confortáveis em fechar os olhos, podem apenas dirigir o olhar para baixo. Vou pedir que coloquem as mãos na zona abdominal e que direcionem a atenção para esta zona. quando inspirarem, desloquem a respiração para o local onde pousaram as vossas mãos, provocando uma expansão do abdómen. E agora, quando expirarem, permitam que o vosso abdómen diminua. Vamos repetir este ciclo dez vezes, fazendo com que a vossa atenção acompanhe os movimentos da respiração. podemos até contar cada ciclo respiratório. Inspirem e expirem e contamos um e seguimos assim até ao dez. Quando chegarmos ao dez, podemos iniciar uma contagem decrescente. e reparem como o vosso abdómen Expandem a cada inspiração e diminuem a cada expiração. Permaneçam agora na posição sentados. Juntem as vossas mãos, entrelaçando os vossos dedos. Vamos procurar relaxar os ombros e os cotovelos. As mãos e os dedos. As mãos e os dedos devem permanecer juntos, sem que haja necessidade de estarem contraídos. Foquem a vossa atenção no contacto entre as duas mãos. Relaxem cada dedo e cada parte dos braços. Deixando a consciência mover-se de uma mão para a outra. A consciência move-se de um punho para o outro. De um cotovelo para o outro. Através dos antebraços, dos punhos e das mãos. Move-se de um ombro para o outro, através dos braços. E, finalmente, através do alto do corpo, entre os dois ombros, fechando assim o circuito dos braços. Atenção! A consciência percorre esse circuito cada vez mais rápido, como uma corrente. Se quiser, pode dirigir o pensamento num sentido e depois no outro. Este tempo é seu. É um tempo de atenção única e plena, de acalmia e de relaxamento. Lentamente, pode afastar as mãos uma da outra. Rode os ombros e permita que esta rotação desperte todo o seu tronco. Que desperte também os braços e a cabeça. E que depois, se espalhe para as suas pernas e também para os pés. Estamos agora de volta a esta sala, depois de um momento de atenção plena e de relaxação. Esperamos que tenham desfrutado desta prática de relaxação e que a possam continuar a realizar durante a semana. Isto vai ajudar-vos a relaxarem mais no dia-a-dia e a evitar que acumulem tensões corporais. Muita saúde para todos, muitos momentos de tranquilidade e muitos beijinhos. Tchau! Música 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 Música